Região por região, a gente acabou de ver Florianópolis, Rio Vermelho, Ingleses, Norte da Ilha. Olha o David Sacramento, hoje ele está em Benedito Novo. Uma das regiões mais atingidas, inclusive, é a cidade que está na lista das mais atingidas no Vale do Itajaí. E olha o cenário, Fernando, dá pra ver claramente a situação ali, a via bloqueada. Também está com a gente já aqui a Grace Ciesemel, que está no Vale do Itajaí. A Grace já está dentro d'água e o Marco Burgo, que vai mostrar os estragos na região sul. Vamos então a Benedito Novo. Lá está o David Sacramento, hein, Sibeli Fávero? Bom dia, David. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí de casa. Então, como vocês falaram, a situação aqui em Benedito Novo, aqui no Alto Vale do Itajaí, realmente bastante complicado, né? Bastante chuva aqui, inclusive. Nós estamos aqui em uma das estradas onde daria acesso à casa de uma das moradoras que acabou aqui realmente tendo uma situação bastante complicada, porque desabou. Então, ficaram três famílias desabrigadas. Elas foram levadas para uma igreja aqui no centro da cidade, mas já foram alocadas aí para as casas dos familiares. Mas nós tentamos chegar até lá, mas infelizmente a situação que vocês conseguem observar aqui é essa, né? Uma das estradas aqui de acesso está realmente bastante complicado a passagem, porque caiu árvore, esses barrancos que vocês conseguem observar também aqui em volta, né? Está trazendo até mesmo risco. Nós estávamos acompanhando aqui, várias pessoas tentaram passar de bicicleta, de moto. Aqui também é uma estrada que passa também bastante caminhão e outras pessoas que passam também caminhando, mas infelizmente elas não conseguiam acessar o outro lado. Para poder acessar o lado de elas, precisam então agora fazer um rodeio de mais de nove quilômetros para chegar até o local desejado. Então, já já eu trago mais notícias aqui de Benedito para vocês. Combinado, David. Dá para ver ali a via bloqueada. O David trouxe a informação também dessas famílias, né? Infelizmente atingidas, já já ele traz mais detalhes para a gente. Um deslizamento grave em Benedito Novo. A reportagem do SBT Meio diz que está lá ao vivo. Daqui a pouco, novas informações agora.